Infelizmente, Rodrigo, nós não temos mais o quarto vago na pensão. Mas o Ezequiel ofereceu de dividir este aqui pelo tempo que for necessário. Eu vou pedir pro Gentil colocar uma outra cama. Não, Dô Azorostra. Eu já incomodei o Ezequiel além da conta. Incômodo nenhum, Rodrigo. Eu até gosto da ideia de ter companhia. Principalmente de um colega de profissão. Puxa, eu nem sei como te agradecer. Fica tranquilo. A gente arruma um jeito. Olha, eu te prometo que só fico o tempo de me recuperar. Assim que souber o que fazer da vida, eu arrumo logo outro emprego e resolvo essa situação. Rodrigo, não pense que eu estou sendo bonzinho com você, não. Na verdade, eu preciso de ajuda na restauração da igreja. E a força de um colega competente vem em boa hora. Eu não entendo. Como é que um homem tão distinto como o doutor Pivomar pode despedir o Rodrigo assim, sem nenhuma explicação? Ainda mais sabendo que ele não estava bem. Eu não me lembro. Mas a culpa deve ter sido minha. Ele sempre foi um patrão decente. As coisas nem sempre são como parecem. Mas, Rodrigo, eu te conheço pouco, mas dá para perceber que você é um capaz de caráter. Não deve ter feito nada de tão errado. E o que pode ter acontecido? Só posso dizer que esse senhor que a senhora admira tanto quer destruir aquela praia linda e esta pensão tão generosa de um golpe só. Ou a senhora esquece que, construindo aquele hotel turístico, ele vai deformar e descaracterizar a beleza natural de Maramores. Às vezes, as melhores videntes não conseguem ver tudo. Com licença. Marta, que bom que você chegou. Olá. Você caprichou, meu bem. Você está simplesmente linda. Obrigada, Armin. Mas não é justamente por isso que você gosta de mim? Isora, você pode ir agora. Se eu precisar de você, eu telefono. Doutor Igor, esta é Marta Barbosa Gomes. Ela é filha de uma das mais tradicionais famílias de Maramores. Deslumbrante. Você tem muito bom gosto, Armando. Apenas para algumas coisas, infelizmente. Desculpe, Marta, mas nós só estávamos esperando para começar a cerimônia. Cerimônia? Você já vai saber, Marta. Senhoras, senhores, por favor, um minuto de sua atenção, por favor. Estamos aqui reunidos, nessa noite gloriosa, para a mais alta homenagem da sociedade maramorense a um cidadão de fora. E é com um peito cheio de orgulho, em nome do nosso prefeito, que eu entrego ao nosso convidado de honra, o ilustre empresário doutor Igor Pivomar, a chave simbólica da cidade de Maramores. Por favor, doutor Pivomar, aceite essa singela demonstração de amizade e afeto da nossa melhor sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Armando, a vocês, meus novos amigos, e também agora com cidadãos. Humildemente, eu recebo esta generosa honraria do povo de Maramores. Eu sei que, a partir deste momento, eu também sou um de vocês. E poderei entrar até sem pedir licença em cada coração, em cada lar, e em cada família desta prazível cidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.